E aqui, tá jogando? E aqui, tá jogando? Futo. Vem aqui, G. Eu vou tocar em ti. Que mentira! Não, 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 não. Isso é mentira. Já é cripa? Olha o lance de novo, Guga. A marcação tava em cima, mordendo, mas achou uma brecha e meteu no fundo do... Olaço. Falei antes ainda. Na direita não tem como. Se meu cara fosse mais rápido, ele passava ali, ó, e tava feito o Puskas. Do Zantos. Gol de Soares. Olha, olha esse. Olha essa jogada. Já tá pegando o vão. Por isso que eu falei, já que o Soares não... Aí, ó, de novo o cara falando gol na estreia. Meus cara nem tocaram na bola, né? Só tá de novo. Atenção direto! Vamos! Pega! Três gols de Soares. É do dia que o cara botou o goleiro. Calma, calma, calma. O meu cara não tem nada de agilidade, não. Dá pra pensar rápido. Que bola. Olha o Puskas do Bozzi. Aí, 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 Bozzi, calma, né? Comemoração do Tamir, hein? É minha comemoração, hein? Olha pro gol. Cara, ainda bem que foi gol, mas foi até a versão. E passar a bola que... Mas ali era, eu tinha certeza que ia ser gol. Que bola. A gente chutou tantas vezes que a minha certeza que ia ser gol foi embora. A diferença é que agora eu não estou estribando. A bola aí do boleiro despreendido. Pô, se eu viesse minha na gol, meu. Tenho certeza, velho. Já que eu tô mitando. Gustavo. Homem, cara. Você vai errar. Gol. Bosley. Comemoração do Bosley. Bata o jogo. Eram dois gols. Gol. Logo na estreia. É um gol de boas-vindas. Maravilha. Tem a bola. Do meio da rua. Ih. 2 Muitas vezes perdemos São mais perdidos Viva Gris, compadre Aqui merece Aqui merece Eu não acredito Eu não acredito Olha Fazem minha graça Vamos ver a comemoração do posto Assistência Função Luscas Luscas Olha isso Olha aí Está na estreia Estava com saudade A condução é muito diferente Os zagueiros são muito ne... Torce Para mim não fazer um gol E aí E aí Gustavo? Vai ficar reclamando Vai ficar bufando aí cara Vai ficar falando coisa Toda provocação o cara tem que te carregar Fica bufando aí Fica bufando aí Fica bufando aí reclamando Fica bufando aí reclamando Já sabe Já sabe Tô entrando Tô entrando Tô entrando Tô entrando e não consigo Não é que eu levo Vem se não gostar de Trivelo Futa, chuta, chuta, chuta Futa pro gol Viramos o jogo Viramos o jogo Homem do jogo Só porque os gulis não tem eu consegui fazer o gol de Trivelo Homem do jogo E essa aqui eu vou gravar Ah eu cansei meu Tenho que upar o personagem Olha isso meu Devantei pra ele dar a roladinha e tocar no Gustavo O cara nem se mexeu Que bola Pra que Gustavo? Isso sim é um gol posto dentro do clube Será? Eu posso te falar uma coisa Primeiro tu vai rir 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 Mas depois tu vai ficar com pena Vai então Vai então Vai então Que gol horroroso Todo cagado Vai dizer que é pra mim isso ai agora Todo cagado Olha essa porcaria Tu só fez esse gol por causa que o cara é goleiro meu Olha isso O cara só fez esse gol por causa que é um cara no gol meu O cara só fez esse gol por causa que é um cara no gol meu Fecha bem pra boquear Bate pro gol Do nada o cara puxou meu O cara puxou do nada isso dai Gente ai ninguém pula o gol É É É Vai ser muito difícil lá Aguentar tanto tempo assim Caraca Buscas E Gustavo como é que faz um gol de trivela Buscas e que Fique bem caro que quem fez o gol foi o Tamir Não Gustavo Pegou bem demais na hora Não meu Gustavo nunca faz gol de trivela O cara nunca chuta de trivela Ele nunca chuta de trivela Eu falto e tomou catão amarelo Sabe se te perguntarem Gustavo Se tu é Se tu é ou não é isso Se tu gosta Dependendo do que tu falar O Escobar já vai falar eu sabia Eu sabia Agora é tu que não tinha e tentou fazer É Então tu vai ver Vai ver a bola dentro do banco Eu vou mostrar pra ele como é que é De longe Se a foda dizia que ia pra mim clipar isso ai também Ah óbvio Ah ah começou Óbvio O cara faz qualquer coisinha que clipe tudo agora Óbvio né Calei a boca do Tamir Cara Esse cara Detalhe o cara não falou nada Isso que é o melhor O Tamir não falou nada O cara é que é lêba que é do Tamir O cara não falou nada Toca ai vamos ver então Toca ai vamos ver Viajou É ti Arrisca direito Tome então É sempre assim É sempre assim Sempre que ele fala mal do cara O cara faz o gol lá e provoca ele É sempre assim Vai tomar O Dons vem avançando E eles perdem a bola No meio do caminho Tem espaço Pra encaixar o contra golpe Atenção Bola alçada O cara fez ainda O cara fez ainda O cara fez ainda O cara fez ainda Vai quando o cara se deitou Eu pensei vai só que falta o cara fazer Todo ano o cara faz um gol desse Olha esse toque de bola envolvente, é o Grêmio do Guardiola Esse gol que a gente fez é parecido com aquele gol do Grêmio lá contra o Atlético Mineiro Enquanto o Atlético Mineiro, o Grêmio sai tocando a bola na zaga e vai indo até o Douglas fazer o gol Tem mais de um tempo, vai sacar mais Dá uma reta, não, dá uma reta Quebrou pra ele Quebrou pra ele Eu vou quebrar Ahhhh Eu não tô com o cara AAAAAAAAH Ficou, Ficou, Ficou!